A inflação no mês de junho, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 0,26%. A taxa é menor que a registrada em maio e, segundo o IBGE, também é o menor índice em um ano. Ainda de acordo com o IBGE, os preços do grupo Alimentação e Bebidas continuam em desaceleração. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou os números. Eu acho que foi muito importante o IPCA ter dado 0,26% hoje e, se você olhar os componentes, caiu a alimentação, caiu a habitação, caiu os serviços, praticamente todos os itens caíram. A alimentação foi quase zero o aumento, foi 0,08%, se não me engano. Então, significa que os alimentos reagiram bem, a nova safra ajudou a colocar mais oferta de produtos no mercado. Então, todos os alimentos estão para baixo. Então, isso é um bom sinal e nós esperamos que continue assim nos próximos meses. E no segundo semestre, em algum momento, ele vai voltar para baixo do limite superior da meta. E no segundo semestre, ele vai voltar para baixo do limite superior da meta. Obrigado.